Bom, nosso principal objetivo agora é a gente se livrar desse parasita. Ou é isso ou estaríamos fritos. É, mas não dá pra simplesmente deletar o código, porque ele tá interligado ao código fonte da mãe. Se ele for excluído, pode causar sérios danos na programação original. A doutora está correta. Tá, e como é que a gente resolve o problema? Bom, com mais tempo nós poderíamos criar um protocolo específico pra nos livrar do parasita sem danificar o código original. Tempo é uma coisa que não temos. Tá, alguma outra solução? Só vejo uma opção. Vamos ter que operar. Como assim, operar? Sim, retirar cada pedaço do código individualmente. É, isso vai minimizar os danos no código original. O que for perdido eu posso reconstruir. E em tempo hábil, não temos outra opção. O principal objetivo é sair daqui. E quando estivermos vivos, podemos perguntar a nave. É, eu concordo. Mas quem decide é você, capitão. Tem muito o que decidir, né? A gente não tem opção. Iniciar procedimento. É, eu concordo. A CIDADE NO BRASIL